Gente, passando aqui pra mostrar pra vocês que aqui no Bar da Penha você encontra aquela cachaça do Alemão deliciosa Só passar aqui e degustar, com aquele torresmo, com aquela porção que a Penha capricha aqui, gente, fica top demais E agora, aqui também você encontra um lançamento que a Penha já garantiu dela, ó, cachaça do Alemão 4 madeiras Ela é envelhecida por 2 anos em barris de carvalho europeu, amburana, bálsamo e sassafrais E além do mais, vai com esse lindo copinho, uma garrafa super diferente, maravilhosa Tanto pra você degustar na dose ou quiser levar pra sua casa ou pra presente a alguém Além disso, também aqui você encontra a bananinha, a cachaça do Alemão bananinha Ela é muito especial porque é feita com 1 kg de banana na níquel em infusão por garrafa E também você encontra o delicioso vinho do Alemão Que vem diretamente da Serra Gaúcha